De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. E olha, atenção, o sonho se torna realidade. E um dos campos mais tradicionais da periferia de Teresina será totalmente reformado. Modernizado, eu digo assim, modernizado, com grama sintética. Confira como será o novo Bariri na Vila Operária. Considerado o berço do futebol amador de Teresina, o campinho do Bariri, denominado Rui Lima na Vila Operária, tem muita história para contar. Aqui surgiram craques para o futebol pianguense brasileiro. Nonato Leite, Pila, Aloysio, Simão Teles Bacelá, o maior artilheiro do futebol pianguense em todos os tempos. Toinho, que aos 13 anos de idade, se revelou aqui, até chegar à Sociedade Esportiva Tiradentes e depois ao poderoso São Paulo Futebol Clube. Melhorias nesse campo de chão batido sempre foi a maior reivindicação dos esportistas da Zona Norte. A gente ainda clama que o poder público ainda possa fazer uma reforma aqui no Bariri, uma reforma porque os grandes jogadores do futebol do Piauí que passaram aqui no nosso estado jogaram no Bariri. Então, isso aqui é uma tradição que não pode ser morta jamais. Pisa que é barro batido, essa poeira toda aí, nós estamos tentando fazer um paliativo molhando para a gente diminuir a poeira, mas a Semel já assinou para a gente com a reforma agora. Com mais de 60 anos, finalmente o campo do Bariri vai receber uma digna reforma. E que reforma, meus amigos! Eu sei da importância desse campo de futebol do passado, preparação de grandes jogadores aqui do Atlético do Estado, jogadores que transpuseram as fronteiras aqui do nosso estado. E, em decorrência disso, o vereador Renato Berger, o senador João Vicente, decidiram isso há dois anos atrás. Da importância, imediatamente eu coloquei um milhão, mas ficou em 950 mil. Vale destacar o empenho do vereador Renato Pires Berger, que, quando secretário da Semel, lutou muito para que esse sonho pudesse se tornar realidade. Quem ganha com isso? A população desportista da cidade de Teresina. E vou mais além. Na época, esse terreno não era da comunidade, não era do município. Ele era um terreno particular. E eu consegui, na época, fazer com que o prefeito Silvio Mendes adquirisse aquela área. Então foi desapropriada a área e foi entregue o documento desta área. Na época, eu me lembro que era o Pelé, a pessoa que tomava conta do campo, né? Era o administrador do campo. E foi entregue a ele e a uma grande parte da comunidade do Bariri. O ex-senador João Vicente Claudino comemora esse momento e narra como tudo começou até chegar à ordem de serviço para a reforma do Bariri. Naquela época, eu discuti aqui para fazermos dois campos de futebol no Matadouro e o campo, aquele tradicional campo do Saci, perto da igreja. Mas não houve tempo hábil para que fizéssemos o projeto, levantássemos o orçamento e eu colocasse as emendas. Mas a ideia ficou. Anos passaram. À frente, encontrei o ex-secretário de esporte, hoje vereador e líder do governo, Renato Begé. E discutimos essa ideia. E um dia ele chega a mim com um projeto. O projeto de um campo reformado, revitalizado, com investimento e com grama sintética, que é o primeiro campo de bairro importante, berço dos atletas teresinenses e piauiense, que é o campo do Bariri. Abracei a ideia, não era mais senador, procurei o senador, é o Mano Ferre, que teve a sensibilidade de ver a importância desse investimento e foi alocado R$ 950 mil. Ficamos muito felizes por, agora, essa ordem de serviço, dessa obra que eu considero um marco, uma virada de página dos investimentos no esporte amador, nos bairros de Teresina, para que ele se concretize efetivamente. Meu caro Joelson Jordani, fiz dezenas de matérias aí no Bariri, na Vila Operária. Não teve uma vez, que eu não fosse lá, que todo mundo dissesse, é, rapaz, clame lá no Bola em Jogo, era o Bola em Jogo ainda o programa da TV, Bola em Jogo. Peça a reforma do Bariri, peça a reforma do Bariri. E, rapaz, quem deveria estar vivo para ver esse momento era o Luiz Alberto da Rocha, o popular Pelé. Você lembra do Pelé? Lembro. De saudosa memória? Grande jovem. Quando ele se foi, era o coordenador de esportes. De lá da região. E agora o sonho se torna realidade. Que bacana, hein? Muito bom, muito bom. Um abraço a todos aí na Zona Norte, Teresina, Campo do Bariri. É um local que tem uma história gigantesca para contar. E eu estava vendo a reportagem, Eber? Sim. E aí eu pensando, lá no Buenos Aires tem um campo que é muito parecido com o do Bariri. No Matadouro, né, naquela região? É, tem outro lá, exato, no Matadouro também tem, eu me citei aqui do Buenos Aires porque é realmente muito parecido, você olha assim e vê um campo muito parecido com o do Bariri. E aí tem o do Matadouro, que é aquele que fica ali perto do teatro... Do Boi. Do teatro do Boi. É o Belchow Barros, né? É o Belchow Barros. Tem aquele campo da vermelha que fica perto do cemitério, você tem campos espalhados pela cidade, cada um com a sua história. Isso. Mas poucos deles têm a história do Bariri. Verdade. É o mesmo campo, uma estrutura muito parecida, é uma situação muito igual, mas as pessoas mudam em torno desses gramados e a forma como utilizam esses espaços também. Alguns produzem mais, outros menos. E o do Bariri merece todo o nosso respeito, o nosso aplauso, porque é um dos campos, como você mostrou na reportagem, que mais revelou nomes para o nosso futebol. Muitos revelaram, é verdade. É isso aí. Que isso seja feito, mas este é impressionante. Valeu, Joelso. Um grande abraço, Herbert Henrique. Um abraço, bom jornal do Piauí. Muito obrigado, meu caro Herbert. Muito obrigado. Tem jantar hoje, tem jantar hoje. Ah, só falar um pouquinho rapidamente. São Paulo fez o dever, hein? Fez. 3x1 em cima do Racing. Fez o dever. E no dia do amigo, no dia do amigo, o VAR mostrou que é amigo do Atlético Mineiro. O que é aquilo? Não mereceu, mas tudo bem, passou o brasileiro. Um abraço, Herbert. Importante atropelar a Argentina, meu amigo. Olha aí, Herbert Henrique, você que vai dizer, hein? Um abraço, Herbert. Tchau, valeu. Tchau, tchau.